Meu cadeiro, o da... Os Codacu tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E para você que gosta de energético e está querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rox Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O laranjada larápia e o confusão larápia Com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rox Então já sabe, está querendo economizar e pegar energético de diversos sabores Só na Rox Energy Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre está renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição para ficar ciente Bora, continuar Não é a pera, não é a pera É maneiro, velho Tipo assim, o Campari solo é meio Travoso, velho Não, exatamente, Joel É tipo, é para servir como base mesmo, velho Negroni, nunca vi não Nunca tomei não Mas aí é como base o negócio, né Eu morri para o bicho ali É, foi Calma E aqui Agora, tipo, tem um drink de aperol, champanhe Esse, peraí, amigo Nervoso, Demagori Aperol, champanhe E... Isso, aperol splits Porra, é gostoso pra caralho, velho Gostoso pra caralho, velho Sem zoeira, sem zoeira, velho Sem zoeira, o negócio é bom Agora, tipo assim Que nem eu disse, né Se você comprar os ingredientes para você fazer em casa Ele sai, ele sai bem pra caralho O valor, assim, em questão de valor Você bebe pra caralho Agora, se for fazer na rua, meu irmão Você vai pagar pelo menos aí Trinta contas pra Aperol Spitz, velho E vai se fuder Tá ligado? Mas é bom Cara, whisky Então, whisky eu não Não tenho paladar pra whisky ainda, né, velho Eu ainda sou o Zé Menino Pitu, não Pitu, não gosto, não Cachaça, não Não desce, não, velho Cachaça desce, nem fudendo Tanto é que quando a gente foi no Salina, Joel Eu peguei um Pedindo uma sugestão pra moça Ela me deu um drink de cachaça, velho Porra, não desceu não, velho Desceu nem Nem pela peste Seu boneco Não desce, não desce, não desce Rapaz Rapaz Menino, o tigre, ele é nervoso Não, cervejinha, pô Cervejinha é burro pra caralho, velho Não achei não, ô Paula A garapa não Só tem quatro garapas, velho Eu tenho que procurar mais garapas, velho Falta quando eu passo um tempo sem jogar Eu esqueço do jogo, tá ligado? Faz tempo quando eu jogo ele, velho O... O falta da cerveja, velho É que se você... Você fica cheio rápido, velho Você fica muito cheio E ela... E aí chega um ponto que ela dá sono, tá ligado? Ela dá uma empachada que é foda Pau, num dia quente, calor Depois de um treino Forte Aí é tranquilo Aí os amigos... Os amigos prevalecem É, o sono vem Pesado É, pra... Eu também tô nesse mesmo naipe aí, ô Joel Eu gosto pra caralho da cervejinha Mas... Tem umas horas que não... Ela não assenta muito não, velho Pronto, quando eu fui lá naquele... Naquele agente que ele tinha marcado de... Pô, eu tomei dois apéreos espíritos Gostei pra caralho, velho É isso aí, ó É isso aí Me pulou pra caralho Curti E fiquei aí Aí eu tô... Prevalecendo mais pra essa... Pra esse... Pra esse lado dos... Dos linkzinhos, velho É isso aí Caralho, velho Não tô conseguindo fazer nada Nessa porra desse boneco, velho Caralho do jogo, né Tem o Oolong Vou ter que matar esse bicho agora, velho É o jeito, vou ter que apelar a mozinha Ele é não, velho Esse, essa, esse Me lembra a pistoleira do Lost Ark Pra caralho, quando ele desvia, vai se fuder, velho Me lembra pra caralho, velho Tchau 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 Tchau. Eu quero só matar essa merda! Tem um tatu! Gosto de um drinkzinho, man. É bom, véi. Final de semana já é camarão e drink, véi. Quero nem saber. Quero que se foda o mundo. Lembrando que domingo tem live não, tá? Domingo tem live não, tá? Domingo tem live não, tá? Opa, vai. Um motivo pra domingo não ter live? Eu não vou estar em casa, esse é o motivo. Eu acho que não existe motivo melhor do que esse, né? É só não sair. Ah, entendi. É não, pô. Vou pra um... Vou pra um resort, hein. É, de novo, advogado. A gente pegou um preço bom e a... A gente conseguiu sair com lucro na cassinagem, pô. Aí, Gameplube, véi. Aí tem que ostentar, né? Ostentar de leve. Aproveitar esse momento aí maravilhoso. Cadê o tigre, véi? Vem pra cá, chega, vai. Ele não tá nem aí, véi. Eu acho que ele não pegou, véi. Ah, eu vou deixar essa porra desse tigre pra lá, véi. Eu tenho que botar a camisa... Será que... Será que pode entrar sem camisa lá, véi? Então, Coronete, você não pretende fazer IRL não, véi. Cara, eu vou ter que... Não pretendo fazer IRL não, mas... Peraí. Peraí. Não dá, véi. Não dá. Que porra de gato é esse? O anterior é mais fácil, cara. O anterior é mais tranquilo. Tô há 13 minutos apanhando de um gato, véi. Eu só queria upar a porra do boneco. Colocar no B. B. E eu tô perdendo pra um gato. Fica pra lá, véi. E eu tô perdendo pra um gato. Fica pra lá. O que foi? Vou ter que jogar um pouco De videogame, guri Me ignore não, filha da puta Eu não vou mentir não, mas eu jogo demais É sério mesmo Tem alguém aqui que joga mais do que eu? Tem não, né? Um cego Beleza, estamos juntos O quanto eu explorei esse cenário, velho Eu acho que pouco, né? Pouco, né? Alan Zeca Zeca deve ser bom mesmo Será que o Zoka deve estar fraco? Oh, Zé menino Um pouco Certo Aqui Foi onde eu fui Onde eu vim Certo Eu quero só fazer o básico Explorar Porque agora eu tenho Qualidade, né? De rapariga Certo Aqui É de boa Vamos naquele véi merda Me bateu Ali é o caminho do menino moço Rapaz Aqui deve ser alguma coisa Que eu não faço a mínima ideia Já coloquei a haste nesta porra Posso descansar aqui Posso vir por aqui Que possivelmente é o caminho correto Ali deve ser já o caminho De boa Eu vou descansar aqui Porque eu sou um cara do bem Subir de nível eu não consigo Tenho poucas magias E eu preciso colocar no B Tá? O jogo tá bonito pra caralho Na moral, véi Double Dual Sword é bom, véi Tá bom Muito bom E aí, viado Que é isso? Caralho Eu vou atacar com a porra aqui Tá tranquilo Olha só Estressado, véi Acabar com essa brincadeira aí Aqui tem pancada pra sempre, véi Pancada aqui não para não, meu amigo Aqui não para não É prau, 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 prau Eu vou aqui, é só ver minha própria Aqui tá Meu senhor Não, Iago, tem não Isso aí, viu Me respeite Bom Véi, eu não sei que deu não Mas Ah Ele bateu no negócio aqui, ó É isso mesmo Essa porra explode Vai se fuder Ei, meu Ei, meu parceria Ei, meu parceria Tá pra gente, tá B, meu amigo Foda-se É B Ô Certo Peguei aqui, meu parceria Peguei o zílio aqui, depois Inventário Que ingênuo Não me importe o zílio aqui, meu parceria Pode Minhas armas, né É isso aqui Parece ser um pouco interessante É o idealizante É isso aí, que é o zílio aqui, meu parceria É menos D, ó D aí não Não pode Não pode Tem que ser B Aí, ó Bem mais, ó Isso aqui é bom Como é que é o negócio aqui É O que eu tenho que fazer Não, isso aqui tá B É foda Mas ali é O foda Que ali é B No menino, né Não tem um menino Tem um moço Menino maluco Certo E flauta, né Aqui, aqui Requestra no PV Dando toxina E toxina, né Olha Mas aí é Rústico Não, acabou Ficando pesado demais Essa tanga aqui, né Porra nenhuma, não É a mesma merda Só posso trocar esse arco Por isso aqui, velho Aí ele dá mais diana De acordo com tecnologia Aí Tá, já, né Ah, Alexa Notificação Uma notificação nova Encontra as Amazon E o Magic chegou Alexa Ninguém ouviu, né Não Alexa Pare Rapaz, tá foda aqui também Viu Viu, Anderson Da brincadeira Aqui tá Tá sinistra, velho Calou do caralho Viado Alter Ó Tch Como dica Agora É Que Isto Certo. Evita conversar comigo aí, meu irmão. Evita aí, evita aí. Ah, na moral, na moral, na moral panda, vai tomar no cu, meu irmão. Vou jogar essa porra dessa arte aí, velho. Pega essa merda aí, velho, pega essa merda aí e fala alguma coisa. Me dá um... Dados... Pronto. Longo alcance, eu não quero longo alcance não, meu Deus do céu, velho. Sou o cara do curto alcance. Ele começa a bater, é foda, o cara chega e deu um cochilado ali. O cara pega uma louça, velho, que eu sou muito doido. O jogador. Caralho, uréia seca. Tá tomando o cu, meu irmão. Um zé buceta botando moral pra mim, que viagem é essa? E eu apanhando. E eu apanhando pra caralho. Certo. Eu quero saber o seguinte. Certas áreas desse jogo só vão liberar quando eu tiver com... Quando eu tiver com moral alta, né, velho? É, né? É. Moral alta, né? Moral da porra. Usa 12. Porra, velho, tem que usar 12, velho. Com a 12 tá OP pra caralho. É. ... ... ... Menino! Que é isso? Meu irmão, o cara sem camisa Vamos lá, chega aí, vai A tomar no cu A se fuder Porque defender, existe a defesa Mas as vezes não vale a pena defender Não vale a pena dar pancada E aí, meu querido Wild Shad Mas você se preocupa não, pô Você pode ficar sem seguir Você vai assistir a porra da live do mesmo jeito, viado Vou matar primeiro os caras aqui Você tem o direito, meu amigo De fazer o que você quiser, Shad E aí, Vini Um abraço pra você, meu amigo Aí, a máscara do bruxo Isso aqui é coisa bonita É coisa de bruxaria Aqui também é foda Consumo de energia Foda-se Praça elétrica do bruxo Ah, eu vim daqui Eu só vou ter que seguir o curso E aí, Casumiel Você tá bem, meu amigo? Aham Ah, caralho O Gabiru ainda exploda E aí, é foda Você que tem amigo aqui Aí, agora sim Cara que tão tudo bufado, pô Não vou mentir, não Acontumando o coque Pronto, aquela ali Lugou um ambiente bonito Ambiente fofo Valeu, tigre Não vou olhar esses bichos, não Certo Eu vim pra cá Toma nessa porra aí, meu irmão Isso aí Sem brincadeira Temos amigos aqui, tá? Pouco Mas temos Engadie seu amigo aqui Tchau Tchau Tchau